No vídeo de hoje você vai aprender a como fazer uma fornalha 100% automática no Minecraft Bedrock e funciona em praticamente todas as versões, esse modelo aqui que eu vou trazer pra vocês. Ah, e o legal é que você pode fazer com fornalha, fornalha potente, com todos os tipos de fornalhas no Minecraft Bedrock. E aí você pode assar não só seu vidro, mas sua comida e os seus minérios cada vez mais rápido no Minecraft. Está na hora de você simplesmente parar de ficar esperando um tempão pros seus itens assarem. Então já vai deixando o like nesse vídeo se você gosta de tutoriais de Minecraft Bedrock, novidades e também curiosidades e vem fazer parte da maior comunidade de Minecraft desse Brasil. E me ajuda a chegar na marca de 200 mil inscritos até o meu aniversário pra eu poder explodir aqui 400 mil dinamites. Cara, eu quero ver muito isso acontecer, então por favor, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa comunidade comigo. E essa fornalha aqui, ela é extremamente simples. Como vocês podem ver, a gente tem uns funis aqui embaixo que levam até esse baú. A gente tem as fornalhas que vão aquecer os nossos itens. Nós temos esses funis aqui em cima e um sistema de carrinhos. Esse carrinho aqui é responsável por levar o item que você quer aquecer. E esse carrinho aqui é responsável por levar o combustível. E essa farm aqui precisa de uma boa forma de produzir combustível. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu ensinei a fazer uma farm de bambu. Porque é de fato o melhor combustível que você pode utilizar numa fornalha automática. Vamos fazer um teste aqui então, abrir esse baú, colocar um pack de areia e ativar a nossa farm. Já vai ligar aqui as nossas fornalhas, a areia já vai cair aqui dentro. E eu vou colocar aqui ó, essa areia aqui nessa fornalha só pra ver quanto tempo que vai dar um pack de areia em uma fornalha. E quanto tempo essas sete fornalhas aqui vão fazer um pack. Bom, aqui embaixo a gente já consegue receber alguns vidros, então já fizemos aqui 14 vidros. E depois que a gente já tiver distribuído todos os itens, pode desligar a nossa farm aqui. Ó, enquanto a gente tem 35 vidros aqui, a gente tem 5 vidros aqui. E é lógico que ia ser sete vezes mais rápido, né galera? E o bom desse modelo é que você pode inclusive fazer uma versão maior com 20, 30, 40 fornalhas. Isso vai fazer com que você possa esquentar muitos itens muito rápido e fácil no Minecraft. Não passou nenhum minuto e a gente já tem um pack aqui, enquanto aqui a gente tem 9 vidros ainda. Então definitivamente uma fornalha automática vai ser a mão na roda pra você no seu survival. Pra fazer essa belezinha você vai precisar de poucos itens e uma farm relativamente econômica, digamos assim, tirando a parte do combustível. Você vai precisar aqui de 4 baús, 2 escadas, 7 fornalhas ou qualquer outro tipo de fornalha potente, por exemplo. Uma lâmpada de redstone, 3 alavancas, 22 funis, 16 blocos de construção, 2 carrinhos com baú, 4 trilhos elétricos e 16 trilhos normais. E é bem simples, você vai colocar 2 baús e adicionar 7 funis do lado dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui em cima desses funis você vai colocar as suas 7 fornalhas. Agora aqui você vai colocar 7 funis e aqui atrás você vai colocar mais 7 funis. Vamos subir 1, 2, 3, 4, 5 blocos aqui. Adicionar nossas duas escadas aqui. A lâmpada neste bloco e o tijolo nesse bloco de cá. Vamos adicionar uma alavanca nesse bloco aqui. Aqui atrás a gente vai colocar um bloco aqui, um aqui e um aqui. Desse lado a gente vai colocar um aqui e um aqui e vamos subir exatamente assim. Agora, desse lado de cá a gente vai colocar um trilho elétrico aqui, outro aqui. E vamos colocar o trilho normal até chegar nesse bloco o trilho elétrico. Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vamos pegar nossas alavancas e ativar aqui e aqui. Vamos adicionar um carrinho com baú aqui. E outro carrinho com baú aqui. Um bloco de apoio. Vamos colocar dois baús e um funil mirado para baixo. E pronto, galera. A sua fornalha já está pronta. É muito simples e muito prática, não é mesmo? É lógico que você pode ficar à vontade para poder decorá-la da forma como você quiser. Tem gente que gosta de ver aqui o carrinho. Tem algumas pessoas que não gostam. Mas esse modelo aqui é muito simples, cara. E muito bom para você fazer aí na sua base. Para você poder construir aí no começo de jogo. Ah, e uma dica muito importante para você é o seguinte. Antes de você utilizar a sua farm e se certifique que todas as fornalhas têm combustível antes de colocar qualquer item para poder queimar, beleza? Então, pode deixar a sua farm ativada aí. Vai cair alguns bambus aqui. E certifique que cada fornalha dessa tenha um pack de bambu. E agora é só colocar o item que a gente quiser esquentar e ver as nossas fornalhas acesas. Cara, eu acho isso aqui muito bonito. Sério. Eu acho um dos sistemas mais bonitos do Minecraft. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, dessa fornalha automática. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. E vir fazer parte da maior comunidade Minecraft Bedrock desse o tudo. Vídeos de segunda a sábado saem todo dia às 11 ou 17 horas. Um grande abraço e tchau! Vídeos de segunda a sábado saem todo dia às 11 horas.